Cinema 2006, somente os melhores filmes têm ingresso na Globo. Richard Gere, Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones, numa emocionante superprodução. Chicago, filme vencedor de seis Oscars. Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, As Panteras Detonando com Demi Moore e Rodrigo Santoro. Arnold Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Tem Will Smith e Martin Lawrence arrepiando. Bad Boys 2, Ben Affleck em Demolidor, O Homem Sem Medo, Sean Connery e A Liga Extraordinária. O Novato com Al Pacino, George Clooney em Solaris. Violação de Conduta com John Travolta e Samuel L. Jackson. Muito suspense com John Cusack, Rebecca DeMorning e Ray Liotta. Identidade. Jackie Chan vai arrepiar em O Medalhão. E bater ou correr em Londres. E tem ainda o chamado Contato de Risco. Kill Bill, volume 1. Era uma vez no México com Antônio Bandeiras, Selma Hayek, Johnny Depp e William Dafoe. Divisão de Homicídios com Harrison Ford, Colin Farrell, Por um Fio, John Cusack, Ginny Hackman e Dustin Hoffman em O Júri. E o filme que deu Oscar a Nicole Kidman, As Horas com Julian Moore e Meryl Streep. A galerinha vai fazer a festa com os super sucessos Monstros S.A., Toy Story e Toy Story 2. Vida de Inseto. Dinossauro. Tem aventura de montão com Pequenos Espiões 2. A Ilha dos Sonhos Perdidos. E também muitas atrapalhadas, porque Didi quer ser criança. A nossa rainha vai brilhar em Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. E Xuxa, abra cadabra. Tem diversão de montão com Eddie Murphy na creche do papai. E com Jim Carrey, todo poderoso. E ainda, Tratamento de Choque com Jack Nicholson, Adam Sandler e Marisa Tomei. Asterix e Obelix, Missão Cleópatra com Gerard Depardieu. O Cinema Nacional bate recordes de bilheteria e de emoção. O Homem que Copiava com Lázaro Ramos, Luana Piovani, Leandra Leal e Pedro Cardoso. Deus é Brasileiro com Antônio Fagundes e Wagner Moura. O Clima Esquenta com Angélica e Luciano Huck. Num show de verão, tem o comovente Maria, Mãe do Filho de Deus. Com Giovanna Antonelli, Luiz Baricelli, José Wilker e Padre Marcelo Rossi. E vamos curtir um grande sucesso do nosso cinema que conquistou o mundo. Cidade de Deus. Nesta segunda, na estreia de Tela Quente 2006. Só se vê na Globo.